Fala, fala, galerinha! É isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio falar um pouquinho aqui sobre o projeto Mulheres pra Ler Ainda com o livro Hibisco Roxo. A gente ficou pensando muito sobre o que a gente falava, porque esse livro ali traz um universo muito rico, né? Ele traz muitos assuntos que a gente poderia abordar aqui, só que a gente caiu o quê? Caiu no clichê. Caiu. E vamos apenas dar cinco motivos aqui pra todo mundo ler esse livro, porque ele parece ser lido. Nesse livro a gente vai conhecer a história de Cambile justamente pela visão dela e o que acontece ao redor da sua família com o pai dela, que na verdade acaba se tornando o ponto principal dos acontecimentos do livro, na verdade. Esse pai dela, Eugênio, ele segue um cristianismo fervoroso e tudo pra ele é pecado. A pessoa não pode fazer nada, né? Que tá se desvirtuando e tudo é um pretexto pra culpa. E se a pessoa tem culpa de alguma coisa, ela deve ser punida. Só que essa punição é vista como o quê? Como normal. Ele acredita numa fé tão dele assim, própria, que tudo que ele faz é meio louco, a gente percebe. Só que a família dele trata isso como se fosse normal, principalmente Cambile, porque ele é muito inocente. É louco ao ponto de ele renegar o próprio pai. Sim. E isso é um negócio muito, porque na visão dele, o pai dele, só porque ele é um papo mais tradicionalista e acredita em vários deuses, ele diz que por isso ele é um pagão e ele não merece conviver ali com a família dele, porque ele peca todos os dias da sua vida. Além disso, também tem a irmã dele, que ele também renega, porque também é uma pessoa que não segue, né, os princípios que ele acredita. Ele até que permite que a família tenha um contato, mas é uma coisa mínima. Vale lembrar que essas coisas injetam nele, faz com que ele tenha uma vaidade imensa a partir dessa religião, que é uma coisa que nem é dele. Cambile é uma coisa que foi instituída a partir do domínio que a Nigéria, né, sofreu de outros povos e é uma religião branca, que ele acredita que seja muito superior, por ser justamente, só por ser branca. Eles são muito ricos, porque, enfim, o pai de Cambile é dono de um jornal, né, dos maiores jornais lá, e é dono de uma fábrica de alimentos e tudo mais, e eles vivem sob regras. Todos eles têm regras, principalmente Cambile e Jajá, que é o irmão de Cambile. É Jajá ou Jajá, tu fala? Acho que é Jajá. Jajá. A partir daí, ela tem uma oportunidade de passar uns dias na casa da tia e tudo muda. Porque a tia dela é uma professora universitária e ela cria a família dela de uma maneira completamente diferente do que Cambile viveu sua vida inteira. Então ela começa a perceber algumas mudanças e começa a se questionar, né, por que que a vida dela é assim e a vida dos primos delas é tão diferente. Primeiro motivo que tem a ver com isso, porque eu achei belíssima essa construção, assim, acompanhar, né, essa evolução que a personagem teve. A cada descoberta que ela teve, vivendo com a tia dela e se questionando, então a gente consegue ver uma graduação muito nítida e muito bonita. Acho que essa realmente é a palavra. Você ir se descobrindo junto com Cambile. Isso faz com que a gente, desde o começo do livro, torça muito pra Cambile, pra os personagens ali, pra que as coisas dêem certo pra eles. Em determinado momento, uma coisa que parece tão pequena, em outro contexto, ali se torna muito grande. E esse evoluir de Cambile se deve justamente ao fato dessa inocência que ela vai meio que perdendo aos pouquinhos, ao longo do tempo, a partir do momento em que ela passa a conviver mais com a tia e com os primos. O terceiro motivo é a própria narrativa. Eu achei uma escrita extremamente sutil, porque a gente sabe que o pai dela é uma pessoa extremamente violenta. Existe uma violência muito grande, física e principalmente psicológica, mas não existem cenas, em demasia, né, que a gente percebe essa violência. Mas é explícito. Isso, não tem uma coisa... E tem, mas não é uma coisa exacerbada. Mas a gente sabe que o pai dela é extremamente violento através das ações e através do próprio discurso dela. Essa narrativa sutil e ao mesmo tempo que faz com que a gente sofra junto com ela me encantou, assim, muito. Lógico que não é uma coisa feliz, porque, enfim... Mas realmente, esse livro não vai ser um livro feliz, mas é uma coisa muito sincera, assim, que a gente se coloca muito no lugar dela. Outro motivo aqui é que a gente pode perceber e ter uma reflexão sobre mulheres que ainda vivem sob regras religiosas, sob relacionamentos opressores, sobre violência de todo tipo, tanto física como psicológica. E aqui isso é muito forte. E não apenas Cambyli, como todas as mulheres que fazem parte do livro, sofrem. E isso dá pano pra muita história ainda. O quinto motivo que eu trouxe tem a ver com isso que a Nava falou, mas é porque é um livro extremamente cultural. No sentido de que ele me traz uma realidade que é muito diferente da minha, mas eu consigo perceber muito claramente. Eu tive alguns problemas com o comportamento do pai dela, por ter algo um pouco, assim, muito, na verdade, aversão a pessoas muito fanáticas, principalmente em se tratando de religião. Mas foi uma coisa que eu consegui entender... Não, muitas aspas aí. Não entender, mas eu consegui saber que isso existe, né? Compreender que isso existe. E eu consegui tratar essa história como uma história palpável, que é justamente o estilo de história que eu gosto em livros, né? Quem já me conhece já sabe disso. Em alguns momentos eu só tive que dar uma paradinha, aquela famosa parada pra você dar uma respirada, né? Porque não é fácil. Não é fácil, mas... Mas é um livro que vale muito a pena ser lido. É uma outra história, é uma outra cultura, não é uma história clichê em nenhum momento. Uma narrativa belíssima. E a gente poderia falar muitos outros motivos, mas a gente só pede que leiam. E depressa, que ainda tá em tempo. É, se você se interessa, a gente vai deixar, né, como sempre, o link aqui embaixo pra compra. Quem já leu, por favor, deixe a opinião aqui embaixo pra gente conversar sobre isso. Quem não leu, leia pra formar, né, uma opinião própria sobre isso. E essa é uma das nossas recomendações, né, do Mulheres Pra Ler, mais uma autora que merece muito ser reverenciada e lida aí pelo mundo. Que também nem é tão clichê, né, porque ela é nigeriana. Então já sai ali daquela rota inglesa-americana. Então vale muito a pena. Se você assistiu até aqui, então deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Fica ligado nas nossas redes sociais pra saber o que é que tá rolando por aqui. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! É, como se eu falo, né? Pois? É porque eu me contive, me encantar de noite. Fala, fala, galerinha! E aí Legenda por Sônia Ruberti